Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos mostrar para vocês o passo a passo da redefinição de serviços da BMW X3. Estão preparados? Então vamos para o vídeo. A BMW X3 indica tanto as condições do óleo do motor, pastilhas de freio e também o estado do fluido dos travões, ou seja, o fluido de freio. Após realizar as manutenções referentes a óleo do motor, troca de pastilhas se caso houver necessidades e até mesmo o fluido de freio para esse veículo é preciso fazer a reprogramação do intervalo de serviços. Para isso vamos utilizar o scanner e mostrar para você o passo a passo de como realizar esse procedimento. Vamos comigo? Então primeiramente vamos conectar o scanner no veículo, passando todas as informações do veículo para o equipamento e na tela inicial vamos selecionar a opção redefinição do intervalo de serviços. Dou um ok e agora nós realizamos qual procedimento nós iremos resetar. Para esse veículo ele me dá a opção de óleo do motor, pastilhas dianteiras e traseiras, fluido de freio e também mais algumas opções que nós conseguimos identificar na exibição de lista de redefinição completa. Para esse veículo nós realizamos a substituição do fluido de freio. Então vamos fazer o reset e reprogramar a próxima troca, onde o veículo faz a leitura se caso houver necessidade de troca. Isso é válido também para as pastilhas e também para o óleo do motor. Então vamos selecionar a opção fluido de freio, dou um ok e o fluido de freio foi redefinido com sucesso, fluido de freio 100%. Caso seja necessário, você consegue fazer a redefinição das pastilhas, tanto traseira como dianteira e também você pode observar na parte opcional que tem outros métodos também de reinicializar algum tipo de intervalo de serviço. Então é isso pessoal, se gostaram desse vídeo, já deixe o seu like, perguntas, utilize nos comentários e fiquem ligados nas novidades do nosso canal CTTI Lab. Valeu e um grande abraço!